Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente trouxe pra vocês mais uma opção de maquiagem aí pro fim de ano e é claro que tinha que ter uma maquiagem aí a cara do ano novo também, né? Cheio de glitter pra gente brilhar bastante e começar esse ano novo com o pé direito. Então é isso, se você quiser conferir mais esse tutorial de fim de ano, mais essa opção, é só continuar assistindo esse vídeo e vamos lá começar. Já vou dar aquele zoom que eu sei que vocês gostam e bora lá começar, né? Eu sempre começo pela pele, como vocês sabem, é a forma que eu mais gosto hoje em dia. E eu vou começar com esse primer aqui, ó, que é um primer que desde que eu testei eu gostei demais dele, gente. É um primer muito bom, é o primer da Fale Beauty, a marca daquela bruma, sabe? Que eu testo com vocês aqui sempre. É o primer facial que controla o brilho, reduz os poros e prepara a pele pra maquiagem e aumenta também a fixação. Então, ele é estilo creminho, gente, ele é bem bom. Eu gosto bastante dele, parece um tratantezinho também. E aí eu vou espalhar em todo o rosto esse primer. O cheiro dele é muito gostosinho, gente, também, sério, muito bom. E de base, gente, vou usar essa base aqui da Luizance, ó, a base Mega Mate Líquida, de efeito mate alta cobertura, que eu testei com vocês também no vídeo. Eu adorei ela na pele, então vou usar ela. Vou aplicar aqui de um lado. Ela só tem um cheirinho, um pouco de álcool, não sei explicar. Vou espalhar aqui com uma esponja também, dando batidinhas. Eu amei a cobertura dessa base e eu amei que ela é mate, porém não é aquele mate seco, super, extremamente seco, sabe? Ela é um mate bem bonito. Além de cobrir o quê? Basicamente a vida. Gente, além de tudo, gente, ó, ela é uma base que super rende, ó. Eu consegui trazer ela pra testa toda, pra essa parte aqui do queixo todo, ó. Já apliquei, só faltou mesmo essa região dos olhos. Ó. Aquele tantinho que eu apliquei, não peguei mais. Eu quase consegui fazer a aplicação toda. Então, da base feita, ó. Tá vendo que ela fica mate? Porém, dá pra ver na câmera que ela não tá aquele mate super ressecado. De corretivo, vou usar o meu favorito da vida, que vocês sabem, que é o da Dalla. Eu amo esse corretivo, gente. Eu uso ele demais. Ele é perfeito. Todo vídeo de favoritos ele tá... Ele é muito bom e eu já consigo fazer toda a iluminação da pele com ele. Por causa dessa cor que ele tem, que é incrível pra mim. Ó, a cor que eu uso pra cobrir e iluminar é a 1, tá? Eu amo, gente. Ele é muito bom. Além de ter uma cobertura daquelas. Eu gosto muito também do tom mais escuro dele pra contorno. Porém, hoje eu não vou fazer contorno cremoso. Eu já vou direto pro em pó. Vou usar esse pó da Avon. Toda vez que eu uso, vocês perguntam. Eu compro um pó dessa linha Color Trend mesmo, a mais barata, né? E compro na cor bronze. E aí ele dá certinho de contorno, gente. Eu amo, sério. Já tem até um refil guardado pra quando esse aqui acabar. Que é um tonzinho muito bom pra mim, ó. Eu gosto demais. Eu vou espumar ele aqui. Todinho, nas regiões que eu gosto. Porque, como vocês sabem, contorno não é universal. Mas você faz aí nas regiões que você gostar. Que você achar que fica favorável pra você. Eu gosto de fazer na testa porque eu acho que dá um efeito legal. Gosto do nariz, gosto aqui também. E também gosto de aplicar um pouquinho assim, ó. Só o restinho. Essas são as áreas que eu gosto de fazer, tá? De blush eu vou usar esse aqui, ó. Que é da Vivar. É a Sombra Coração. Gente, ele é perfeito, ó. Eu amo ele. Essa é a cor 1, tá? E ele é aquele estilo bem rosinha e cintilante. Ó. É muito bonito. Eu amo esse blush. De iluminador, gente, vou usar esse aqui. Que tem um tempão que eu não uso, ó. Que é da Louis Ansi. É o Glow Gorgeous. Sem falar isso, não. E iluminador B, que é essa aqui a cor B. Que ele é assim, ó. Todo assado, sabe? E ele, gente, é um iluminador super potente. Olha o tanto que solta. Vou colocar aqui, ó. Olha isso. Eu gosto demais dele. Ele é bem assim, esbranquiçadinho, sabe? Mas mesmo assim, eu gosto dele. Eu acho que fica bonito na pele. Só não deve ficar muito bom em pele mais morena. O que vai esbranquiçar. Mas olha isso. Ele dá um super estourinho. Eu gosto demais. Olha como que ele fica lindo. Sério. Eu amo. E agora eu vou selar tudo, né? Vou usar, gente, esse pó aqui, ó. Da Vizela. Que é o Satin Powder. Que além dele ser um pó bem fininho, que eu amo. Ele tem aqueles micro glitterzinhos, sabe? Daquelas micropartículas de pigmento. Então ela dá um efeito bem legal na pele. Então como é fim de ano e a gente quer o quê? Brilhar. Vou pegar ele, gente. Fica lindo na pele. Além de dar uma disfarçada óptica também, né? Porque tem pigmento. Então aquilo ali dá um reflexo mais legal, mais bonito na pele. Já está voando tudo aqui porque ele é extremamente fino. Vou pegar com a esponja que eu só estou usando ela, gente. Ela é realmente incrível. E vou colocar ele aqui, ó. Eu amo esse pó da Vizela, gente. Os produtos da Vizela em si, né? Tem uma qualidade muito boa. Eu gosto de todos que eu tenho. Vou varrer aqui, ó. Todo esse pó. Uns minutinhos aqui. Pra pele absorver o que precisava. E agora eu vou varrer todo o excesso. E aí já dei uma corrigida na sobrancelha com essa partinha da Oni Makeup. Na cor 02. Que eu estou amando, gente. Ela é muito boa. E agora eu vou aplicar um pouquinho de bruma com vocês, ó. A Bruma Glow fixadora da Ruby Rose. E já que a minha preta está fedida. E aí se estava, que eu já joguei fora, né? Ela oxidou. Então ficou fedendo. Quem me acompanha no Stories viu essa saga. Então vou usar a Glow, que eu amo, gente. E... Ainda a Bruma foi tão demais que eu molhei todo o meu cabelo. Não façam isso na hora de se maquiar para o Réveillon. Se o seu cabelo já estiver pronto. E agora vamos para os olhos, gente. Que vai ser... Eu tenho certeza que vai ser a coisa mais simples que você viu na sua vida hoje. Eu vou tirar aqui todo o excesso que fica de produto, ó. E já vou começar, gente, aplicando uma sombra líquida em toda a minha pálpebra, ó. Peguei essa sombra líquida aqui, que ela é da China, da marca Poudaier. Que ela tem esse tom mais rosado. Mas aí você usa o subtom que você quiser, tá bom? Ela é a Diamond e Metal. Vou pegar aqui. Ela é na cor 02, tá? E aí eu já vou vir aqui com o aplicador dela, ó. Espalhando essa sombra em toda a minha pálpebra. A gente não vai usar sombra, sombra em si hoje. Porque eu não quero marcar côncavo. Eu quero realmente fazer uma maquiagem super fácil de fazer. E além de deixar ela toda iluminada, não quero divisão aqui, ó. Então aí eu já venho com o dedo. Isso aqui vai ser uma base, tá? Vou dar uma secada nela aqui pra eu fazer a segunda camada. Por cima, senão vai arrancar de baixo. Então deixa ela secar. Agora sim, ó. Vou pegar mais um pouquinho, só pra ficar mais concentradinho mesmo. E agora, gente, vou pegar esse pigmento aqui, ó. Da 3. Que é o mesmo que eu usei na minha maquiagem de casamento civil. Que vocês perguntaram horrores. E a cor dele é a Carmine, tá? Da 3. Eu vou pegar ele aqui. Ele é um pigmento rosa. Meio rose gold. Que ele reflete bastante pigmento dourado. Aqui com um pincelzinho. De pouquinho em pouquinho, ó. E vou depositando aqui em cima dessa sombra líquida. Que ela ainda tá um pouquinho grudenta. Então vai fixar super bem, ó. Gente, ele é perfeito. Sério. Se vocês encontrarem, comprem, tá? Porque é lindo demais. Assim, gente. Esse brilho lindo, ó. E eu apliquei a sombra líquida antes pra dar esse efeito mais molhado, sabe? Que eu acho que fica lindo. Eu apliquei e peguei o restinho e vim subindo aqui assim também, ó. Todo esse pigmento pra ele ir brilhando. Só que com menos consistência até lá em cima. Claro que a gente ainda tem que usar um glitter, né? Peguei esse flocadinho, ó. Que ele é um glitter flocado, só que furta cor, tá vendo? Acho que não vai dar pra ver direito. Pela câmera. Mas ele é furta cor e ele é daquele que tem bolinhas bem flocadinho. Tipo esse que tá na minha unha aqui, ó. Então eu vou pegar um pouquinho de colinha. Vou aplicar só mais no centro mesmo desse olho. Essa é a cola de glitter da Misleary. Pode pôr aqui no dedo mesmo. E aí, ó. Eu faço assim. E aí, ó. Eu já vou colocar ele aqui. Só mais no centro mesmo do olho. Pra gente colar todo esse furta cor. Já vou pegar ele com o mesmo pincel que eu peguei o pigmento. E vou colocando aqui, ó. Olha que coisa perfeita, gente. Tá todo um charme. É meio que iluminada que você quer, arroba. Ó, gente. Como que ficou lindo. O glitter flocado dá um charminho. Porque quando você vai virando, ele vai refletindo umas cores, né? E aí, ó. Peguei o mesmo iluminador que eu usei nos olhos da Luizance. Iluminei mais um pouquinho aqui. E iluminei esse cantinho interno. Embaixo, gente, eu não vou passar nada. Eu só vou aplicar mesmo o rímel. Mas se você quiser, pode aplicar uma sombra mais rosinha. Uma marronzinha bem clarinha também. Que fica bem legal. Lápis branco. Mas eu vou aplicar só o rímel mesmo. Pra deixar esse olho mais delicado. Mas é isso, ó. A parte da sombra. Ficou assim. Eu vou aplicar aqui o rímel. Vou usar esse daqui da U2O. Que é lá do Shopee. Que eu já mostrei pra vocês, gente. Já testei com vocês aqui no canal. Vou aplicar nos inferiores também, né? E nos superiores. Gosto de aplicar antes do cílio. Gente, até aqui tem a musiquinha da vassoura. É a vassoura, é a vassoura, é a vassoura. Comenta aí quem mora aqui em BH ou em outros estados também, né? Que passa o carro da vassoura. E pronto, gente. Já apliquei até meus cílios postiços aqui. E o rímel que eu falei pra vocês nos cílios inferiores. E agora na boca. O que você pode fazer? Você pode aplicar um iluminador. Igual a minha tá aqui. E só aplicar um gloss por cima. Que já fica lindo. Ou você pode dar uma corzinha com lip tint. E pôr um gloss por cima também que fica lindo. Mas eu quero botar um batom aqui hoje. Então eu escolhi um batom nesse tom de rosa. Que eu acho que vai ficar bem bonito. E aí vou aplicar também um pouquinho de gloss. Esse batom, gente, ó. Ele tem um tom de rosa assim. Que não é tão aberto nem tão fechado. É da Eudora. Da linha Kismi. É a cor... Cor rosa marcante. E ó, gente. Olha que cor linda. Eu adorei. E agora por cima. Cadê, meu Deus? Onde foi que eu enfiei? Eu vou aplicar esse gloss aqui da Grift. Que eu amo, gente. É o gloss extra volume. Essa é a cor Dona Art, tá? Que ele é um gloss assim. Que tem uns pigmentos também furta cor. Ó. E ele tem aquele efeito que aumenta o lábio. Vou aplicar só um pouquinho assim, ó. Mais no centro mesmo pra dar esse efeito. E é isso, gente. Esse foi o resultado final da nossa maquiagem. Mais aí pro ano novo. Mas você também pode usar no Natal. Em qualquer festa de fim de ano. Eu decidi trazer uma opção mais básica. Mas também com muito brilho, né? Porque a gente gosta é de brilhar, amiga. Nesse ano novo, então. E uma opção aí, né? Bem fácil de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Comentem bastante aqui pra mim. O que vocês acharam maravilhoso. Uma opção aí sem delineado. Mais fácil pra vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Aqui abaixo pra me ajudar também. E ajudar a divulgar o canal. Se inscreva se você não for inscrito ainda, tá bom? Comenta, gente. Comenta aí tudo que você achou. É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.